Galera, nunca o Bassara teve tão bom quanto no episódio de hoje. Vamos continuar onde a gente parou no episódio da semana passada, onde o Bell tinha conseguido o primeiro ponto? Pois bem, o Bassara se lembra de um flashback que ele teve com a equipe dele, dizendo que não ia decepcioná-los, e hoje com o War Bahamut ele não vai desistir. Aí a gente também vê o Bell conversando com sua equipe, dizendo que nesse próximo round ele vai acabar com tudo, e a gente já pula direto pro final do combate, ele quase não acontece. O War Bahamut vence por sobrevivência e é o primeiro ponto do Bahamut. Mas o Bassara continua torcendo pelo seu filho, e aí ele ia ver que ainda tem chance de virar a partida, já que o placar tá empatado. Vamos então pra terceira rodada, Bahamut no lançador, e Belial também. O Bahamut continua bloqueando todos os ataques do Belial, e o Bassara continua com sua força de determinação. Ele solta essas asas pra trás, bem no estilão que a gente via outros personagens fazendo a abertura de Beyblade e Burst Turbo, e aqui a gente encontra o Bell ficando surpreso, do mesmo jeito que o Bassara ficou quando ele se ligou, quando ele tinha que trocar de Bey, deixando o Solomon de lado pelo Bahamut. E voltando desse flashback, o que aconteceu no Bay Stadium? O Bahamut ganhou por sobrevivência. Sim, meus amigos, o Bassara venceu de maneira limpa e justa, 2x1, é vitória do Bassara. O pessoal da plateia tá tão emocionado, tão até em lágrimas. A mãe do Bassara, inclusive, joga aqueles pompons pra cima, cai na cabeça ali do voo do Bell, faz tipo uma peruca, e vai comemorar com o Rashad aí, uma das pessoas que inspirou ele a evoluir o seu Bey. O Bell volta devastado, mas antes que dê tempo de alguém ficar triste, o Aki aparece e fala que agora o próximo combate é de duplas. E aí os dois ficam surpresos, não, eu quero ir com o Valt, eu quero ir com o Valt, a gente vê várias expressões bem grandes dos dois, até que ele, líder da equipe, resolve a situação, vão vocês dois e resolve essa sincronia de equipe. Já do outro lado, a Elia fala que vai ir com o Bassara, fazendo, portanto, a batalha dos subordinados dos líderes. Então, o Ranzo chega ali no Bey e fala, calma, mano, eu tenho aqui um plano. Ele conta lá, ó, você chega com o Bey desse jeito, o Bey repete, tá, eu chego com o Bey desse jeito. Você faz isso? Beleza, eu faço. Só que aí ele tá falando toda a estratégia de voz alta, agora não serve mais de nada, porque agora todo mundo ouviu. Então vamos pra ele ir pro Bassara, né, agora eles estão no lucro e eles ficam lá de novo discutindo e discutindo, aí vem o Aki, ele rasga o frame e fala, mano, vocês vão lutar ou não vão? Beleza. Vamos aqui, mais uma rodada, agora é dois contra dois. O Ragnaruki fica segurando o Bahamante lá no centro do Bey stage, mas a Elia vem com o Ifrit logo em seguida. Ela tira ele de lá e eles fazem como se fosse um mini Limit Break que a gente encontrava lá em Sparking, já que a gente tem um Bey girando pra esquerda e outro pra defesa, com os dois criando um grande campo de contra-ataque no meio do Bey stage, nada consegue passar por ali. Aí então vem o Bele, ele vem de Avatar ativadão e procura tirar eles dali utilizando um Dangerous Bomber e mexendo no formato da camada de energia do Bahamante, já que agora ele tomou dano, mexendo no formato do escudo, os dois Bs perdem a sincronia e com isso cada um vai pra um lado. Esse é o momento que o Bell e o Ranzo precisavam. Então lá vem o Ranzo, primeiro ele, o que é que ele faz? Vai empurrando o Magma Ifrit pra borda do Bey stage e os dois acabam caindo. Não tem mais Reprit no campo, não tem mais Agnaruk, agora o campo tá limpíssimo pro Bell vir e finalizar o serviço. Essa aqui é a sincronia dos Amigos, dando aí esse punho dos Brawlers. Ranzo, manda lá, vai lá moleque, acaba com eles. Então tome de novo, vem aqui, outro Dangerous Bomber, vai pra cima do Bahamante eclodido e com isso o que é que a gente tem? Vitória deles. O primeiro ponto foi lá nos X1s do Bassara e o segundo agora tá aqui a batalha dessas duplas. Ranzo dá uma bronca no Bell pra não ficar falando essas estratégias em voz alta, que me lembrou o Dante lá nos primeiros episódios de Beyblade Burstirise, que já saiu dublado, onde o Dante falava em voz alta o que ele ia fazer com o Bey do Fumia. E os próximos combates já são revelados. Dessa vez é 3 contra 3, vai tá todo mundo dentro do Bey stage. Pra lutar numa batalha dessas, o treinamento precisa ser intensamente. Vai ver até o Valt voando com aquela mesma roupa de esquilo voador que o Bell tem. E eu preciso que o Hiro Morita me diga se esse terceiro combate é o final ou não, porque até o momento a gente tá com as equipes empatadas. Nos X1s, o Bassara levou. Depois aqui no 2 contra 2, foi o Bell e o Ranzo. E agora vai tá lutando todo mundo de uma só vez. Não sei se ainda vai ter mais outro combate, mas bem que o Pain poderia aparecer aqui e interromper todo mundo. E aí, finalmente, a gente entendeu o que é que ele quer, o que é que ele representa, porque a gente tá com o Bey faz um tempão na mão. E nada da Band V, o cara aparecendo na série, a gente não sabe como é que ele fala. Eu sei que a abertura vai mudar quando o Pain chegar no pedaço, mas até agora nada da Band V e essa Fênix. O negócio que vocês vêem no torneio dos Beis Dragões do tipo ataque, já que esse sim tem começo, meio e fim. Diferente desse que a Band V ainda tá com um mistério tão grande. Terceiro é o último, veio o Pain. Enfim, galera, não deixem de se inscrever. Até a próxima e muito obrigado!